Olá senhores do Bom Dia Redores, eu sou a Nicole e sejam bem-vindos ao meu canal para mais um vídeo. Se vocês ainda não sabem, está a decorrer até ao dia 9 de Fevereiro o Steam Game Fest, onde nós podemos jogar mais de 900 games de vários jogos. Entre esses 900 jogos está o Pecaminosa, que foi o vencedor do jogo nacional mais aguardado do ano, dos Mosh Beat Awards. E como tal, eu não podia deixar de o experimentar, portanto, bora lá. Pecaminosa. Mr. Souza, Mr. Souza, I got a leading rocker. Lay it on me, kid. I managed to track him down to one of the alleys on Celtic Street. Caught him talking to a couple of shady fellas. Hmm. A cute hand. A cute hand. Ok, hum... Good luck... Mais de 3 aqui, deixa-me propor mais de 3. Força, Endurance, Inteligência, Força. Ok, hum... Vamos fazer o que agora? Vamos para dentro? Ok, hum... Ok, podemos gravar. Oh, gosto do sistema de saving. É giro. E o sistema de saving também parece muito fixe. Agora não sei o que é que nós temos efetivamente que fazer. Ah, temos ali, é aquela estrelinha, é isso, tipo uma coisinha que brilha, temos que seguir. Ser. Ah, está ali, portanto... Estou a perceber, está ali um losangulozinho no mapa, temos que seguir isso. Estou a preparar a arma, porque vamos para dentro para ir aos estires. Apenas... O pé no interior, não? Não estou percebendo nada. Deve dar para entrar, não? Era isso que eu vou fazer. Ah. Você tem que me fazer e isso. Ok O que é isso? Ok, vamos lá Ah, eu acho que está bastante fixe, ainda não tive a acessão, mas eu gosto do design e a forma de movimentação do personagem, então... Ok, aqui para baixo. Será o Aguiu? Parece um Aguiu. Será o card mais caro? Não, afinal, não é mais caro. Esse é o meu sharpening rod. Ok... Ah, temos que ir ali, já percebi. Ok... Ah! Vamos entregar a sharpening rod aqui ao Meat Hunter. Ok. 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 Não, doggy. Parece agressivo. Acho que me vai morder. Eu sabia, eu sabia, eu sabia. Tchau. Blessings of the Iowa upon you. I'm Horace Burnham. The Committee of Appreciation for the United States Scrapers. Wow. alcohol. Pushing the water. Não sei falar francês. Bem, vamos gravar, ok. Temos que ir por aqui, vamos ver os cães, mas eles estão presos, já não vou morder. Posso fazer alguma coisa aqui? Não sei o que estou a fazer aqui nos rote, mas... Ação! Finalmente, ainda levei umas patadas no rato, mas está-se fecho. Poco chips. Poco chips. Não sei se tem que voltar para trás. 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 Vamos nós. Temos que voltar... Mas, para mim, as minhas foesas devem ser retenidas. Estou a gostar. Um boss! É isso. Kenny Red Ruffgur. Oh! Bebida! Espera, tem agora uma roupa ali. Uh! Gosto! Como é que isso está? Uh! Gosto da ação disto. Muito bom! Isto é injusto. Como é que eu revento com ele? É difícil! Lembra-se... O que é que eu tenho que fazer? De quantas maneiras. Já sei o padrão. Ok. Come at me. Come at me! Agora a granada. Só vou te ver a balada errada. Mais um. Agora a granada. Continua! Agora a granada. Oh! Ok. Deixa eu separar as coisas. Aqui. Ok. Ok. Vamos ver o que é que os Jack Daniels fazem. Só se eu for ao inventário. Não é aqui. Onde é que vai o inventário? Inventário. Ok. Ok. É isso. Já está. Vou recuperar a vida. Vou ter ratos. Vou ter ratos. Ok. O jogo está muito fixe. Bem divertido e traz um feel bastante fixe. Espíral. Ei. Bem. Como é que eu dou o cabo desta casa? Vou desviar-me dele. Não. Ei. Ei. Não é fácil. Não é fácil. Escapou. Agora ficou muito melhor. Bem-te, ela passa e vai batar. Não é muito fácil. Agora aqui. Não é impossível độ resonates. Não é completamente diferente. É claro que ela passa aurance. Isto é o que eu estava a precisar, não são muitas balas mas, parece que é basicamente outra fase do boss, é que o nosso tipo onde subir provavelmente é a fase final deste boss. Oh não, acabei o demo, olha está muito bom, eu gostei mesmo. Eu gostei bastante do jogo, acho que ainda vou perceber enquanto jogava que ia comentando, gostei bastante do visual, da gameplay, acho que é uma proposta bastante interessante e com certeza que vou gostar de jogar o jogo completo quando sair, se tiver essa possibilidade. Portanto, é, acho que vocês também devem experimentar agora enquanto vocês podem e também, ou na wishlist, quem sabe, da Steam, vão poder ler também a minha divisão no site da Moshpit Gaming, portanto, bora lá. Vão poder ler também a minha divisão no site da Moshpit Gaming e é isso pessoal, espero por vocês no próximo vídeo, até à próxima e até mais. Tchau, tchau.